Música Alô amigos da Bande Piauí, a gente volta de Brasília atualizando o noticiário político Uma sessão especial na Câmara Federal debateu e comemorou uma data histórica para o nosso estado A Batalha do Genipapo O senador Helmano Ferre destacou a importância desta data A iniciativa do governador, de todo o governo, em fazer essa solidariedade aqui Isso tem um significado muito importante e divulgar a participação dos piauienses, dos cearenses, maranhenses Em uma grande batalha, que foi a Batalha do Genipapo, que se deu há 194 anos atrás Então é uma data importante e que nós temos que divulgar e fazer parte dos anais da história do Brasil A sessão com o Solene contou com a presença da nossa bancada, do governador Wellington Dias e de outras autoridades De Brasília, exclusivo para a Bande Piauí, notícias da redação, reportagem de Napoleão de Castro